Lugares em que gatos não deveriam estar, é do Kleber, é do Kleber, ah Leozinho, veio o outro vídeo que lançou dele, eu vi, tá ligado, é porque o YouTube tá analisando, tenha calma, tenha calma E fala galera, tô passando aqui rapidinho, antes do vídeo começar, pra fazer um anúncio muito importante Porque hoje foi lançada a minha primeira coleção de roupas da loja Tem camiseta, moletom, regata e as estampas Não foi hoje não barão, já teve vídeo aí essa semana que foi hoje Já teve vídeo essa semana que foi hoje Tendo comedor de cu, segurando um bambu, porque a rola dele parece um bambu né E também tem a do comedor de cu clássico né, indo pegar você E essas são apenas as primeiras estampas, eu tô com ideia de fazer outras se essas derem certo né E não só as estampas são fodas, como também a qualidade das roupas cara A loja tem uma qualidade impecável em seus tecidos E também tá rolando uma promoção pros inscritos aqui do canal Em que você compra um moletom e leva uma camiseta de graça É só adicionar um moletom e a camiseta que você quiser no carrinho E usar o cupom UMA CAMISETA Aí você vai ver o moletom 500 cursos Só isso e aí você vai levar uma camiseta de graça Tô brincando, tô brincando Porém essa promoção vai durar só até sexta-feira Tô brincando Dia 21 de abril Então se você quer levar uma camiseta de graça É melhor se apressar E pênis, quero levar pênis Tem Faz um tempo pra poder contar pra vocês E finalmente o dia chegou Então se você sempre quis ter uma lembrancinha do canal Chegou aí essa oportunidade E como eu disse, se der certo Vou trazer O que o G.L tá dançando aqui As outras estampas aqui Eu tenho várias ideias já em mente Mas enfim, então é isso Muito obrigado aí a loja também Por ter me dado essa oportunidade E vamos pro vídeo Opa, opa, opa galerinha Clebiriana aqui Rebeca aqui Aê 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 Eu achei que ela ia ficar em silêncio Ela tá ligada hoje Hoje eu chamei a Rebequinha Vocês sabem Quando eu chamo a Rebeca É porque o vídeo vai ser fofo É porque o vídeo vai ser Ai, que 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 Não é não, porque O mais xingiu o Cleb é a Rebeca A página que nós vamos ver hoje É lugares onde gatos não deveriam estar Como por exemplo Esse gatinho aqui Que tá dentro do Pringles Ele não deveria estar ali dentro Ai, então é um vídeo fofo Realmente É um vídeo fofo Eu acho que isso daqui é montagem Porque eu já vi esse mesmo rosto desse gato Em 500 fotos de frente Eu também Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem, quer ver? Aqui, ó, é esse aqui, não é? É esse mesmo, filho da puta Eu já vi essa imagem Cara, eu já vi essa foto um milhão de vezes, cara Eu acho que essa daqui deve ser a original E aí eles fizeram a montagem com isso e botou o rosto dele em tudo Aham Um tantinho Cara, eu vi esse vídeo aqui Não, eu já vi esse vídeo É um avião Esse vídeo aqui é antigo, velho, olha só Mano Imagina, cara Porque tem um gato no avião No meio do ar Olha o cara quando viu, olha isso Olha o desespero Mano Tadinho do gato Ainda bem que ele segurou, né? Ainda bem que ele segurou Aí que a mulher viu Tadinho, velho Eu ia ficar desesperada lá em cima também E imagina o gato de boa dormindo, cochilando Mano Aí ele acorda e olha pra baixo Puta que pariu Mas depois disso eu ia adotar ele Tu ia adotar ele depois disso? Ela ia A Rebeca ia A Rebeca iria Eu caí no chão Quando ele estiver perto do chão Ele vai lá e joga um balde com água Aí ó, é verdade Um balde de água Ela não pegou não Ela não pegou Ah, tá, entendi Aham Eu entendi sim Rebeca, olha só Racista está nos trending topics Será que finalmente vazaram a minha conversa, cara? Puta que pariu Olha aí Ele queria, ele queria Será se filmou finalmente? Isso aqui eu acho que foi feito de propósito, será? Pelo menos que eu acho que não Eu acho que deve ter sido sem querer Eu acho que eles viram, sei lá Tá fazendo um trabalho sobre vaca E o gato entrou ali atrás, tá ligado? E encaixou certinho o bagulho Ou ele toda hora, hein? Acho que não Ele pôs a foto da vaca É mais provável A minha gata tem um monitor aqui na esquerda também Toda hora quando ela tá aqui Ela gosta de dormir em cima do modem Que o modem é quentinho Aí de vez em quando ela levanta assim Ela fica em cima do monitor assim, ó Olhando assim, ó Me julgando enquanto eu edito vídeos Muito fofinha ela Caralho, olha isso aqui Meu amigo Ele destruiu o carro, né? Que é super bem, tá ligado? É aquele gato se eu tivesse caído do bagulho É aquele gato aí, ó Esse foi o final alternativo, galera Aí, ó Encaixou no tronco da árvore Por que gato gosta de ficar encaixado nas coisas? Acho que é confortável Não, mas qual que é a explicação disso, cara? Porque, tipo Ele podia estar encaixado assim também no nada Mas não Ele escolheu se encaixar na... Não é não, né? Legal não estar encaixado não, pô Já tiveram um colchão Quer exemplo Um travesseiro Que vocês já usaram tanto Que tem a marca da sua cabeça Só encaixar a cabeça aqui é peba Na árvore, tá ligado? É porque aí tem as paredes Pra ficar escorado, sei lá Pois é, né? Gato é esquisito Gato gosta de dormir no meio da perna Que faz uma conchinha Ao invés de, tipo Eu tô com um lençol assim na perna Elas deitam no meio da perna Porque faz uma conchinha no lençol assim Como se fosse um berço Agora que eu vi que tem outro gato preto, Leandro A gente não percebeu Caralho, nem eu Tadinho Aí vai querer adotar Por que, tadinho? Vai ver, isso daqui é um quintal De uma mansão muito foda Eles vivem muito feliz lá Você não sabe Ah, eles iam viver felizes comigo Mas você não tem uma mansão foda E nem um tronco de árvore Pra eles deitar Mas eu vou dar tudo o que eles quiserem Já percebeu que gatos são líquidos? Sim Líquido? Tem um vídeo que é ver Gatos são líquidos É de um canal muito foda Que é o Ponto em Comum Aqui, ó Por que gatos são líquidos? E ele disse que basicamente Gato se comporta como um fluido, tá ligado? Porque ele molda o corpo dele Pro ambiente em que ele está encaixado, tá ligado? Tipo essa porra aqui, olha só Então, tipo, eles funcionam basicamente como um fluido, cara Isso é muito doido Tá vendo isso aqui? Essa aqui é a versão live action Disso aqui, ó Meu Deus Aí é, Bec, vai um ensopado de gato pra você? Ele é gordinho Olha como ele tá sentado com a perna pra cima, cara Tá fofo, tá fofo A nossa gata, às vezes Ela fica tipo Eu não sei se eu vou conseguir imitar aqui, tá ligado? Não vai, mano O gato é fofo Ela fica tipo com a pata assim, tá ligado? E ela senta assim, ó E ela fica desse jeito assim Como se fosse um humano sentado E a barriga dela é rosinha Ela tem uma barriga Eu vou ficar pra fora assim Ai, barriga Esse daqui não encaixou muito bem, né? A frigideira tem que ser um pouquinho maior pra ele Mas ele parece Cleve, é o maior gay, né? Falando dos gatos O maior gay falando dos gatos Esse é pequenininho A frigideira que parece ser pequena Verdade Então, por isso que eu falei A frigideira tem que ser maior Nossa, onde tá o gato, hein? Só vejo garrafas d'água O que tu faz? Se tu tá assim, tu vê E ele tá ali te olhando O que tu faz? Cara, eu vou no mercado e falo Olha só, moço A água veio estragada Quero trocar Cara, eu pego pra mim E se ele vê, é assim Tu pega pra você também? Pego Caralho Não, olha só Esse daqui Ela não pode ser um gato Esse daqui Todo caótico, tá ligado? Incudido, embalado Ah, também tá fofinho Olha esse outro aqui também No meio das garrafas Eles gostam de se enfiar, né, cara? Toda vez que a gente chega Com compra aqui em casa A gente tem que ficar de olho Porque elas se enfiam No meio da compra A Ale é tranquila A Ale só cheira e fica de boa A Kate, ela começa a morder os plásticos E ela come pão Toda vez que a gente traz pão do mercado Ela morde o pão pelo plástico Ela come o plástico também Ela come o plástico Ela come o pão Ela come tudo Cara, isso aqui sou eu, cara É a Kate comigo Todo assim, ó Cara, de vez em quando Eu tô dormindo Eu olho pro lado E a Rebeca tá exatamente assim Só que geralmente é o contrário Elas meio que tão em 69 Porque a Kate bota o cu Na cara da Rebeca Toda vez que eu acordo de noite Eu olho e tá o cu E a Kate na cara da Rebeca Meu Deus, cara Toda noite eu acordo Com dor nas costas Porque é tu de um lado Me experimento de um lado As gatas Du me experimento de outro Eu tenho que dormir Tipo, estátua Assim, horrível Mas tu que é otário Você tem que impor Você que é a dona da cama É verdade Deixa as gatas É, eu acho que eu vou ter Que te tirar de lá Tem vezes que eu acordo de noite A Rebeca tá deitada de bruxo E tem duas gatas Em cima da coluna da Rebeca Tá ligado? A coluna Em cima daquela curvinha Da coluna ali Não tem como ela se sentir Confortável com isso, cara É impossível É tudo pelas minhas filhas Puta que pariu Vai ficar paraplédica Tudo pelas filhas dela Ah, essa foto aqui É boa demais Ah, o gato A Rebeca dormindo A Rebeca dormindo aí E a situação é tão foda Que o cara tá rindo O cara tá sendo preso e rindo Eu acho que nessa situação Eu ia fazer o mesmo, cara Eu também Eu entendo esse gato, né? Porque às vezes o gato Só deita em cima de você E foda-se, tá ligado? O gato é bem foda-se mesmo O gato não entende O que tá acontecendo Ele só viu tipo Ah, um bagulho preto aqui, tá ligado? Vou deitar em cima Nesse pano preto Aí vai ver um cara Embaixo do pano, tá ligado? Momento patrocínio Momento patrocínio O Cleber O que diabo que o Cleber é feio? Essa cara dela era toda torta Nesse tempo aqui, pô Eu não entendi, não Eu não encontrei o Tinks Eu acho que ele não gostou Desse reencontro, não O que você faz? Você tá no shopping E fala Ai, eu vou brincar naquela maquininha De achar boneco De pegar brinquedo Aí você vai E acontece isso aqui contigo Hum, o gato ali dentro ali, pô Ó Mano Tadinho por quê? Ai, tá dormindo Tadinho por quê? Ele deu uma porrada Ela agarra, ó Toma Nossa, ele tá imundo Esse gato Ele é branco Tá cinza Cara, ele tu faz isso Nessa situação Eu pegava ele pra mim Cara, ele deve tá muito feliz Muito confortável Dormindo Ele deve tá mesmo Ele deve tá muito fofo Cara, olha Isso aqui é a barriga ou é as bolas? É os ovos É a barriga, né? Acho que é a barriga É a barriga Já ia ficar triste Porque o gato tem duas bolas Eu não Olha a sapatinha moezinha Coisa fofa, cara Vontade de apertar assim Arrancar um pedaço Comer e machucar Calma Como? Oxi É montagem, né? Na parede? Não, é uma mesa, não É montagem, né? Como é que ele vai ficar? Acho que é montagem A sacola passando lá atrás Cara, mas, ó E se essa porta aqui Tem tipo um vidro duplo Ele deu um jeito de se enfiar Nesse vidro duplo Tá ligado? Ele fica entre os dois vidros Não faz sentido Será que não é montagem? É montagem Eu acho que é montagem, tá? É tipo aquelas mesas de vidro Que alguém chegou e tirou uma foto E colocou aí Cara, dá pra ver ou achar Sei lá Cara, não sei, hein, cara Eu acho que é plausível Ele não aguenta mais Meu Deus, tá só aumentando Aí, ó Ele tá se comunicando com os humanos É isso que os gatos pensam Eles estão em dor constante O tempo todo O que você faz Se você olhar pra janela do vizinho E ver isso aqui? Meu Deus, mano Olha o desespero Que ele deve estar meantando Ela pega o gato pra ela Isso aqui Deve ser do próprio apartamento Tá ligado? Não deve ser do vizinho, não A minha gata lá do Rio Ela fazia isso Tipo, quando eu ia malhar no quintal Eu fechava a porta de casa Pra ela não sair Porque ela ficava se enfiando No meio dos pesos Aí ela ficava na janela Desse jeito, assim Querendo sair, tá ligado? É exatamente assim O que você faz? Você tá saindo da escada rolante E vê isso daqui Tadinha, Antônio Nossa, nem para Pra passar no gato Sabe o que eu fico puto Nesses vídeos? Por que que esse filho da puta Aqui não fez um carinho no gato? Por que que essa arrombada aqui Não parou e fez um carinho no gato? Por que que todo mundo Tá ignorando ele? Cara, eu nessa situação Eu não ia conseguir ignorar ele Tipo, eu ia sair da frente Mas aí é tu, boy Agora eu tenho o que fazer Eu ia embora Não é todo gato que fica não, pô Eu não sei nem como é que esse gato tá aí Aqui O gato, ele veio a sair correndo já, pô E eu ia fazer carinho nele E eu ia tentar tirar ele do meio do... Como é que... Cara, tem vários vídeos assim Tipo, o gato no meio da rua Eu ia espantar Eu ia espantar ele pra sair da... E nega, ignorando o gato Como é que eles ignoram o gato, velho? Eu ia... Tadinho Eu ia pegar pra mim Eu dava um pizarra na cabeça dele Pra ver se ele não saia do meio Baitoso Na moral, cara Gente, esse povo aí é tudo... Tudo fudido Tá tudo morrendo Isso aí, Rebeca Isso aí Meu gato conseguiu se... Isso aí é camisinha Eu acho que enfiaram ele aqui de sacanagem Tadinho Olha a caquinha dele Não tem como ele entrar aí não, né? Tadinho Eu não tô entendendo nada Que os jogos comecem Vão deixar ele durante duas semanas Foi o contrário Eles não são nem maluco Senão eu apareço lá E olha que eu nem sei onde eles moram Cara, isso daqui é foda Morra! Então, eu acho que essa imagem aqui não é real Eu acho que é montagem Mas seria uma puta de uma capa de álbum, cara Nossa, isso aqui seria uma capa de álbum muito foda, cara Caramba Muito pica, muito pica quem fez essa montagem Eu acho que é montagem É montagem É montagem Mas é muito foda essa foto Ah, Rebeca, eu e você, ó Eu e cima da burra Eu que sou o gato, tu é o burro Que isso aí, Rebeca Eu acho que tu tá estragado isso Ai, Tadinho Como é que eu ia sair depois? Do mesmo jeito que ele entrou Ah, Tadinho Como é que ele entrou dentro? Ele é um frajolinha, né? Muito fofinho Eu não tenho um frajola ainda Tu não tem um frajola Tu não tem um laranja Tu não tem um gato preto Tá ligado? A gente tem a Lucy lá no Rio Mas ela é da minha mãe e do meu pai Ainda não tem Precisa de um frajola De um gato preto De um laranja Ave Maria Aquele pelado Do Menicum Ah, mas esse não Você sabe que é o Menicum? Menicum nada mais é Do que o maior gato do mundo Da maior raça de gato Olha o tamanho desse fruta Olha o tamanho disso, bicho Caralho Cara, olha isso daqui Cara, parece que é uma pessoa Caralho Cara, bizarro Aí Rebeca que é uma porra dela Eu teria Eu teria Quanto é que custa um bicho desse, mano? Quanto? Custa um gato Como é Menicum? Menicum Está errado O preço de um filhote Da raça Menicum Cara, passei longe Filho Longe Varia entre 3 mil A 7 mil reais Aproximadamente Tá E é a raça mais dócil Então, você olha pra cara dele e pensa Nossa, deve ser muito puto Deve ser muito, muito nervoso Não, é a raça mais dócil de gato que existe, cara Ele é muito carinhoso, tá ligado? Imagina tu dormir abraçado com essa porra aqui A gente vai ter que comprar duas camas Imagina ele dormindo em cima de mim Caralho, tu vai quebrar sua coluna, cara Eu vou acordar morta Mas enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Vídeo fofinho do dia Eu espero que você tenha gostado Kleber, muito boiolinha nesse vídeo Kleber, muito boiolinha nesse vídeo Gostei Gostei Tá aqui, ó É o Kleberiano E o Kleberiano Games Então se inscreve lá E a Rebeca também tem o canal dela É o iMeka Também é muito fofinho Ela faz vídeo de artes E é isso aí Valeu, fala um boiolinha nesse vídeo Gostei no meu pau E até o próximo vídeo O único palavrão que ele citou nesse vídeo aí Foi isso aí agora Quase seria um vídeo sem palavrões Do Kleber, no caso Mas é isso aí, rapaziada Acabamos